Então, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais uma apresentação. E hoje vamos ter uma apresentação muito em sintonia com o lançamento que nós estamos a fazer, daquilo que vai acontecer muito, muito brevemente. Realmente é algo muito grande, muito gigante, de tudo o que está a acontecer dentro desta comunidade. Vamos aqui ver também quem é que nos está a ver, de onde é que nos estão a ver, de que parte do mundo, de que cidade, de que país. Podem colocar aí, enquanto vão entrando mais algumas pessoas. Estamos a ver aqui do Porto, José, olá amigo, bem-vindo. De Bragança também, temos aqui Bragança, mais Dovar, fantástico, de Viana, do Castelo, de Braga, do Faro, Via Longa. Ou seja, temos muitas pessoas de muitas partes do país a verem-nos. De Figueira da Foz também, Viana do Castelo, Amarante, Moçambique, ok, fantástico. Moçambique, bem-vindo. Do Funchal, também da Madeira. Ou seja, há muitas pessoas de várias partes do mundo que nos estão a ver. E isso é porquê? Porque realmente estamos a fazer a diferença no mundo e muita coisa que está a acontecer. E para isso eu vou partilhar o Ecrã para todos perceberem, de uma forma mais simples, de uma forma mais prática, como é que tudo está a acontecer realmente dentro da nossa comunidade, dentro deste grande projeto que é a Última, ok? PLC Última é realmente um grande projeto e começa a construir o teu futuro hoje. Ok? E isto é importante, porque por vezes nós nem sequer nos apercebemos disso, porque andamos tão envolvidos no nosso dia-a-dia e não nos apercebemos que realmente existem muitas oportunidades que estão a o virar da esquina. Mas para isso é importante lermos aqui este termo de responsabilidade, que tudo aquilo que tu vais ver é simplesmente para fins informativos, para fins educacionais e uma renda passiva, desde o minting, desde os cálculos, desde as tabelas, ok? É simplesmente para fins informativos e fins educacionais. E isso é muito importante, porque é possível para ti, sim, depende do trabalho e do esforço realmente de cada um. Mas para isso eu vou passar aqui um pequeno vídeo, um vídeo muito rápido, cerca de 2 minutos e meio, para tu veres o que é que está a acontecer no mundo dentro desta empresa e dentro desta grande oportunidade. Fica com atenção e vê até ao fim. É um vídeo muito rápido e vê realmente o que é que se está a passar no mundo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o momentum, porque todo o tempo nós falamos aqui sobre a smart blockchain e a gente não acredita que nós podemos começar, que nós podemos fazer isso, mas agora nós estamos em Dubai e todos esses caras estão comigo, pessoal, esse é a smart blockchain! Realmente é incrível tudo o que está a acontecer e o que está a acontecer a nível mundial, este foi um evento que se passou no Dubai em fevereiro, onde eu estive presente, onde muitas pessoas estiveram presente desta comunidade, realmente é algo gigantesco, foi maravilhoso, foi uma energia fantástica e nós tivemos a oportunidade de conhecer os escritórios da empresa, de estarmos com o presidente, já não era a primeira vez que estávamos nos escritórios da empresa e foi mesmo muito impactante a visão e aquilo que está a acontecer agora e o que vem para o futuro, que realmente é fantástico. Então o meu nome é Marcio Longa, tenho 43 anos, vivo na cidade de Lisboa, desenvolvo este projeto há um ano e conheço este mundo desta indústria há mais de 25 anos, onde realmente mudou a minha visão em relação ao mercado de trabalho, mudou a minha forma de estar. Porquê? Porque na altura eu conheci a indústria e apercebi-me que, uau, isto realmente existe, porque há cerca de 7 anos, 8 anos atrás, tomei uma decisão que foi fazer em full time, a partir de casa, sem horários e sem patrões, essa é a parte boa, que a parte boa também é que também é possível para ti. Porquê? Porque esta frase que estás a ler aqui é uma frase que eu sigo já há muito, muito, muitos anos, que é as decisões do teu presente são o reflexo do teu futuro. Ou seja, aquilo, a posição onde estás hoje é uma decisão que tu tomaste lá atrás, ok? A decisão que tu tomaste hoje é algo que tu vais se refletir daqui a um ano, dois anos, ok? Por isso é muito importante teres a máxima atenção a tudo o que vais ouvir, muito importante teres a atenção a tudo o que vais ouvir, mete todas as tuas distrações de lado, coloca um papel e uma caneta para tu apontares e tirares todas as dúvidas que possas ter, porque aquilo que eu te posso dizer e garantir é que no final tu vais ter que tomar uma decisão, ok? No final disto tudo o que tu vais ver vais ter que tomar uma decisão, seja ela de uma forma ou de outra, tu vais ter que tomar e ela vai ser uma decisão que no futuro vai-se refletir. Então é muito importante nós termos a noção em relação a esta frase, porque as transferências de riqueza, hoje, muitas pessoas com pouco ou nenhum conhecimento estão a tirar e a beneficiar destas grandes tendências de tudo o que tu vais ouvir agora, ok? Então é muito importante, porquê? Porque muitas pessoas não precisam de estar, de ser formadas, não precisam de ter muito conhecimento para tirarem muitos benefícios. Porquê? Porque cada vez mais a evolução é muito rápida, as tendências, nós estamos na era digital, tudo acontece a uma velocidade muito grande e nós temos que evoluir também com estas tendências e querer mais para todos nós e para a nossa família também. Moedas digitais, cada vez mais existe uma distribuição de riqueza através de moedas digitais. As maiores empresas do mundo já têm e já trabalham com moedas digitais. Já não é um se, já não é uma questão, mas já é uma realidade. Países como o El Salvador, empresas como a Samsung e outras empresas a nível mundial, cada vez mais empreendedores e investidores têm resultados muito, muito grandes mesmo com o mundo das moedas digitais. A inovação, a emineração do último token, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que este projeto que tu vais ver é completamente diferenciado daquilo tudo que existe no mercado. Porquê? Porque existe uma educação dentro deste projeto, desde o MaxSans em que tu vais ter uma farm e tu já vais explicar por isso, dentro de uma comunidade ele vai manter um preço estável. Porquê? Porque nós produzimos novas moedas todos os dias. Ouve bem, novas moedas todos os dias. É uma produção que é feita através de minting. A nossa empresa foi criada há sete anos, ou seja, foi fundada na Suíça em 2016, tem mais de 2 milhões e 500 mil membros, ou seja, está com um crescimento muito grande, mais de 11 projetos, escritórios em várias partes do mundo, e é uma empresa que foi criada para uma comunidade, ou seja, ela foi criada para uma comunidade para que fosse massivo, para que todas as pessoas tivessem a mesma oportunidade. Como tu viste lá atrás e aquela frase, viste tudo, é que muitas pessoas sem qualquer tipo de conhecimento estão a tirar grandes, grandes benefícios nesta era, na era digital. Porquê? Porque este senhor teve uma ideia incrível, ele já é um multimilionário há muitos anos, é um dos tops 10 a nível mundial de blocos cheios de criptomoedas, nós já tivemos com ele algumas vezes, e realmente é um visionário, é um especialista em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que diz, é uma pessoa que realmente sabe o que está a fazer. Saiu ainda há pouco tempo na revista Forbes, saem muitas revistas a nível mundial, está sempre a ser convidado para ir dar palestras sobre blocos cheios, sobre criptomoedas, sobre tendência, e isso é muito importante, e também nos deixa uma grande credibilidade e uma grande segurança estarmos com uma pessoa que realmente sabe aquilo que está a fazer. E contra factos não há argumentos, estamos a falar de janeiro, ao outubro do ano passado houve uma faturação de mais de 1 bilhão de dólares, ok? 1 bilhão, 145 milhões, 344 mil, ok? Contra factos não há argumentos. E realmente mais de 700 milhões foram distribuídos para a comunidade, ok? Então quero dizer que nós estamos numa empresa que olha realmente para a comunidade, para os seus membros e distribui mais de 50%, mais de 60%, mais de 70%, mais de 80% para toda a comunidade. Próximo objetivo, 1 bilhão por mês. Esse é o próximo objetivo, atingirmos 1 bilhão de faturação por mês e 10 milhões de membros num curto espaço de tempo. Muito rapidamente vamos chegar a esses números. Porquê? Porque quando tudo foi criado, foi criado dentro de um ecossistema, dentro de uma comunidade e temos muitas coisas. Desde formação e educação financeira, desde o marketplace, desde viagens, ok? Desde a Xans, temos um cartão de débito que é completamente revolucionário em relação a tudo que existe no mercado. E depois temos a cereja no topo do bolo, que é realmente fazermos farming, fazermos minting através do último token. E o objetivo é realmente chegarmos a um valor muito, muito, muito grande de comunidade de membros. E olha aqui, muito interessante. Frank Muller, já ouviste falar? Frank Muller, estamos a falar de uma das marcas de relógios mais conceituadas do mundo. e realmente fez parceria com a nossa empresa. É um relógio personalizado, ele é limitado e realmente é feito com diamantes, tem um código QR em que é com uma tecnologia muito avançada mesmo. E esta empresa, esta marca, a Suíça, fez parceria com a nossa empresa. E isso é muito importante. Porquê? Porque estamos a falar em algo muito grande, muito real e com uma visão de futuro muito grande mesmo. Tecnologia de minting única. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, através de uma smart blockchain, nós temos uma tecnologia completamente inovadora, uma tecnologia muito, muito avançada mesmo, e que nós estamos a fazer cunhagem de novas moedas. Está disponível em mais de 120 países, ok? E não é preciso teres qualquer tipo de experiência em criptomoedas. Não precisas de perderes muito tempo com isso, não. Porque dentro da comunidade tu vais aprender passo a passo como é que tu podes realmente conseguir fazer minting, conseguir fazer farming. E isso que tu estás a ver hoje é exatamente isso que eu te estou a explicar. O que é que tu precisas fazer? Muito simples. O teu registro gratuitamente, ok? Um registro gratuitamente através da pessoa que te convidou. Depois teres uma farm, e eu já te vou explicar o que é que é uma farm, de uma farm de último token, ok? E depois ela gera um contrato inteligente. Um contrato é gerado automaticamente a partir da tua farm. E o que acontece é que ele vai te dar, logo vai-se dividir por um prazo, e esse prazo vai-te dar uma rentabilidade mensal de um valor muito grande. Existem vários tipos de licenças que nós podemos comprar para todo tipo de carteiras. Desde 110 até 550 mil. Depende da carteira de cada pessoa. O que é que isto quer dizer? Licenças. O que é que isto quer dizer farms? Ok? É exatamente a mesma coisa. É para tu poderes fazer minting, para tu poderes fazer cunhagem de novas moedas, tu tens que ter uma licença. Perdão. Tens que estar autorizado, ok? A poderes fazer isso. E é exatamente isso. E cada uma tem um valor diferente. Porquê? Porque cada uma delas tem uma quantidade máxima que tu podes fazer de minting, que tu podes fazer de cunhagem, que tu podes, ok, fabricar essas novas moedas. É a diferença exatamente nos valores dela. Enquanto uma de 110 consegues fazer um X de fabricação, uma de 5.500 consegues fazer uma quantidade muito maior de fabricação de novas tokens, novas moedas de último token. Realmente é incrível. E já existe há tanto tempo e as pessoas estão a ter grandes, grandes rentabilidades. Olha, sem teres que perder tempo a andares a fazer trading, sem veres gráficos, sem andares no Forex, sem perderes esse tempo com tudo, correres grandes riscos, nada disso. Através desta licença, através desta farm que tu vais comprar, ela vai-te dar uma quantidade máxima que tu podes carregar e esse carregamento vai-te dar uma rentabilidade ao mês, ok? É muito simples como é que tudo funciona. Então, farm, ok? A farm foi aquela licença que tu compraste. Farm e licença é exatamente a mesma coisa, está bem? E aí tu compraste uma licença, vamos fazer aqui uma farm de 5.500, normalmente é a farm mais vendida dentro da comunidade, 5.500, 1.100, 11.000, são as três mais vendidas. Tu adquires a tua farm, a seguir vais fazer um carregamento dentro da tua farm, ok? Vou-te dar um exemplo, compras uma farm de 1.000, carregas com 2.000, ok? E esse carregamento vai criar um contrato inteligente durante 24 meses, ok? Durante 24 meses ele vai criar um contrato inteligente, é automático. E nesse contrato inteligente ninguém mais consegue mexer, inclusive a empresa não consegue mexer, ok? É um sistema que cria automaticamente e extremamente seguro. No primeiro mês vais receber uma rentabilidade, no segundo mês uma rentabilidade, no terceiro mês uma rentabilidade, no quarto, no quinto, no sexto, vais receber a rentabilidade sempre, ok? Durante um espaço de tempo mensalmente 60%, ok? 60% é uma rentabilidade muito grande. Nós estamos a fazer aqui uma apresentação que já está em pré-lançamento de tudo o que vai acontecer e tu vais-te a perceber já mais para a frente, ok? Todo esse carregamento vai ser congelado e ele vai-te ser devolvido passado 36 meses, ok? O que é que isso quer dizer? Todos os meses tiras a rentabilidade, todos os meses tu retiras a rentabilidade, ok? E no final de 36 meses, ele cria um contrato inteligente durante 24, ok? O valor está congelado durante 36 e no final dos 36 tu recebes de volta o valor que tu congelaste. Vamos imaginar que foram 0.01 última token em valor para tu perceberes, vou-te dar o número, 2000, ok? E ele vai-te ser devolvido no final, mas não é, ok? Muito importante, é em última token, é em criptomoeda, está bem? Ok? Depois, dentro de todo o nosso sistema, existe uma coisa que se chama educação de responsabilidade ou indicador de responsabilidade. E é extremamente importante nós termos esta noção. E isto não existe no mundo inteiro, em nenhuma empresa, ok? Não existe em nenhuma empresa o mecanismo de crescimento estável, ok? Em que ele nos vai indicar a responsabilidade de toda a comunidade para manter a moeda estável, para a longevidade, para a sustentabilidade, ok? E é muito importante, não existe, não existe no mundo nenhum indicador como este de responsabilidade, ok? Em que ele tem aqui algumas vertentes, desde o verde, o amarelo e o vermelho, e tu aí vais perceber passo a passo com a pessoa que te convidou como é que tudo funciona, é muito simples. É um indicador de responsabilidade, em que no verde tu fazes o que quiseres com todas as moedas, no amarelo 50% congelado e no vermelho 100% congelado e é muito importante. Nós quando ouvimos isto realmente ficámos super felizes, super satisfeitos, porque não existe nada no mundo. Depois temos um gráfico que estás aqui a ver, um indicador de 60-40, que 60% do valor tu podes fazer aquilo que quiseres, 40% tu vais aumentar os teus ativos, ok? Para teres rendimentos passivos maiores, ok? É tão bom isto, é tão importante, em que do valor dos 100%, 60%, tu podes fazer aquilo que quiseres e 40% tu vais aumentar os teus ativos, ok? Isso é muito, muito bom mesmo. Depois, 1% ao dia. Todos os dias tu podes retirar 1%, é a liquidez diária de 1% ao dia do valor que tu tens, que aí tu podes retirar o que estamos a falar de um valor de 30% ao mês e isto foi tudo algo que quando nós vimos e nós estamos dentro desta empresa há um ano, realmente nós ficámos muito satisfeitos, ok? Muito satisfeitos mesmo. Porquê? Porque indicador de responsabilidade, o dividir 60-40, a liquidez diária, realmente vem-nos dar uma grandiosidade, uma estabilidade, um crescimento, algo gigantesco, ok? Para quê? Para estarmos a ter lucros durante anos e anos e anos e anos. E uma coisa é importante, não queiras ganhar tudo num dia, mas sim durante muitos e muitos anos. Ou seja, longevidade é extremamente importante, ok? Temos aqui um slide muito interessante mesmo, ok? E agora vou-te fazer aqui um pequeno cálculo, um pequeno exemplo. Vamos imaginar que tu compras uma farm de 11 mil euros, ok? Uma farm de 11 mil euros e é de uma das farms mais vendidas, tu compraste esta farm, ok? E tu congelaste, fizeste um carregamento de 10 mil dólares. Vamos imaginar que uma última token estava a 10 mil dólares. E tu carregaste esta farm com este valor, com 10 mil dólares, que é uma última token, ok? Isto são meros exemplos. O que é que aconteceu? Ela vai-te produzir cada vez mais tokens e vai-te dar uma rentabilidade, vai-te dar uma rentabilidade por mês de 0.18 última token por mês. Estamos a falar de 18% ao mês, ok? 18% ao mês que te vai dar de rentabilidade esta farm. Olha a parte interessante. Se ela estiver a 10 mil e tu venderes a tua última token, ela vai-te dar um valor de 1.800, ok? 1.800, uma rentabilidade muito boa. Agora imagina que ela está a 20 mil e tu vais perceber isto mais à frente quando eu te explicar o que é que aconteceu em dezembro de 2021. Realmente, até abril de 2022 foi incrível, ok? Então, tu vais tirar um valor de 3.600, ok? Se ela está a 50 mil, tu vais tirar um valor de 9 mil, ok? Se ela está a 100 mil, tu vais retirar 18 mil ao mês. Ao mês, ok? Ao mês. Isto é aquilo que nós chamamos a educação de criptomoedas. E visto para trás, e isto é muito importante, toda a automação, todo o mecanismo que existe para trás, ok? E isto só é possível com esse automatismo e com este mecanismo, ok? Só é possível desta forma. Muito simples. Uma farm de 11 mil, ok? Estamos a fazer aqui um exemplo. Uma última token. Imaginemos que ela está a um valor de 10 mil em que tu carregas. Ela vai-te dar uma produção mais tokens de 0.18 ao mês, ok? 18% ao mês. E ela vai-te dar esta rentabilidade toda. É algo gigante. Porquê? Porque tu tens 5.32 último tokens. Vê bem. 5.32 último tokens. Ela produziu 4.32, ok? Foi o que produziu. Mas aquele valor que tinha congelado, aquele 1, tu vais receber passado 36 meses. Ok? Por isso é que está neste exemplo aqui. Então tu produziste 4.32. Então quando nós falamos em educação de criptomoedas, é muito importante termos esta noção. Existem várias regras de ouro dentro deste mundo das criptomoedas. E uma delas é comprar na baixa, vender na alta, guardares entre 3 a 5 anos, ok? As tuas moedas ou os teus criptoativos, aquilo que tu quiseres chamar. Esse é um dos grandes segredos deste mundo e da educação financeira de criptomoedas. Então se tu imaginares aquilo que tu produziste, imagina que tu não vendes nada. Imagina que tu não vendes nada. Olha o valor que tu tens. Olha o valor que tu tens. Tu tens 5.32 último token. Se ela está a 100 mil, olha que tu compraste. Estava a 10 mil e agora está a 100 mil. Olha quanto tu tens. Tens mais de meio milhão de dólares, ok? Num curto espaço-tempo, estamos a falar em 36 meses. Estamos a falar em 36 meses. De um valor de investimento, se nós formos calcular 21 mil, não é? Para meio milhão. Para 500 mil. É uma rentabilidade gigantesca. E isto é muito importante para todas as pessoas que estão ligadas a este mundo, a esta era completamente diferente, a esta tendência. é acima de tudo terem esta educação financeira de criptomoedas. é muito importante, ok? E quando nós temos algo por trás que está todo automatizado, com uma tecnologia incrível, impressionante, uma tecnologia muito, muito avançada, então nós não temos que ter a preocupação de andar a ver gráficos, isto ou aquilo. Não. Está tudo feito. Nós só temos que adquirir a nossa licença, carregar a nossa licença, ok? e produzir os tokens todos os meses, ok? Não precisa estar ligado à internet, não precisa do teu telefone estar ligado ao do teu computador, ok? Ele produz através de tecnologia avançadíssima, ok? É muito importante termos esta noção. Não sei se reparaste neste quadro, mas isto é muito, muito poderoso, muito grande mesmo, este quadro, e a quantidade de vezes que tu podes multiplicar os teus ganhos, ok? Então temos aqui algo importante que é a independência financeira. Qual é que é o teu plano? Ok? Onde é que tu estás hoje? Aquilo que estás a fazer está-te a dar a rentabilidade que tu queres? Está-te a levar para o sítio onde tu queres? Então é importante nós às vezes termos noção, porque todos nós temos, mas às vezes estamos mais concentrados dentro de alguns parâmetros. Trabalho integral. O que é que acontece muitas vezes? O dinheiro vem e vai, não tens tempo, não consegues alavancar ou crescer dentro da, progredires na tua carreira, não há liberdade, as pessoas passam mais tempo no trabalho do que em casa, algumas mais no trânsito do que em casa, é uma realidade. Negócio tradicional, os custos são muito altos, 90% das startups falham, infelizmente, grande responsabilidade e 2 a 3 anos antes de dar lucro. Eu acho que é muito mais do que 2 a 3 anos. Eu próprio tive uma empresa, um investimento gigante, uma responsabilidade gigante mesmo e para dar lucro foram anos e anos e anos. Por isso, existe algo diferente que existe há mais de 80 anos. Martim de rede existe há mais de 80 anos. Pode não ser aquilo que estás à procura, mas pode ser o caminho para te levar onde tu queres. e isto às vezes é importante. Então, os custos, basicamente não há custos, os rendimentos podem ser muito altos, depende também do trabalho de cada um, o desenvolvimento pessoal é muito importante porque aqui dentro de uma comunidade a pessoa vai crescendo também com tudo o que está a acontecer, a comunidade em si e a liberdade. A liberdade. Eu acho que a maior parte das pessoas o que procura é a liberdade. E a liberdade vem com o quê? Ou ganhar dinheiro, com poder fazer aquilo que quer quando se quer. Para mim isso é liberdade, para mim isso é qualidade de vida e vem muito dessa forma porque se calhar tu nunca pensaste num plano B, se calhar nunca pensaste numa solução diferente, mas aquilo que tu estás a conhecer hoje pode ser algo que tu meces a desenvolver sem prejudicar a tua atividade atual e isso é importante. Sem prejudicar aquilo que já fazes que te dá rentabilidade todos os meses, tu podes ter um plano B, tu podes ter algo que nos teus tempos livres podes começar a desenvolver e quem sabe de um plano B ou de uma solução pode passar a um plano A. Não se sabe, ok? É o meu plano A é o plano A de muitas pessoas mesmo, realmente de muitas pessoas ao redor do mundo e permite exatamente ter isso o desenvolvimento, a liberdade, a comunidade e muito mais coisas. Começa a construir o teu futuro hoje. Latino World realmente tem um slogan muito interessante, comece a construir o teu futuro hoje. Não é amanhã, não é para ontem, é hoje. Nós vivemos o presente, não vivemos o futuro, nem vivemos o passado porque já passou e já não conseguimos lá voltar atrás. Então começa a construir algo hoje. Porquê? Porque aquilo que tu estás a ver pode ser, foi aquilo que eu te disse, pode não ser aquilo que procuras, mas pode ser aquilo que vai levar onde tu queres, momento perfeito para iniciar, estamos num lançamento, estamos em algo que vai ser o maior lançamento desta empresa e desta indústria a nível mundial e disso eu não tenho qualquer tipo de dúvidas. Os produtos que toda a gente precisa, toda a gente precisa e toda a gente já usa, não é? E 81% do valor das farms é pago para uma comunidade, uma comunidade que o que faz é divulgar, o que faz é recomendar a novas pessoas. Porquê? Porque se é bom para mim, é bom para as pessoas que eu gosto, é bom para todas as pessoas terem exatamente a mesma oportunidade que eu tive e a pessoa que te convidou está exatamente nesse parâmetro. Está-te a dar a oportunidade que ele teve de mudar a sua vida. Cliente passivo, comunidade ativa, o que é que nós aqui estamos a falar? Porque é importante todos nós termos esta noção. Cliente passivo é um cliente que comprei a minha farm, carreguei a minha farm, retiro a minha rentabilidade, vou retirando a minha rentabilidade todos os meses, mas dentro deste cliente passivo ele também pode entrar dentro de uma comunidade ativa. Ok? E isso é o que as pessoas mais procuram. As pessoas cada vez procuram mais isso, procuram mais essa liberdade, cada vez as coisas estão a um preço exorbitantes, não é? E então as pessoas cada vez procuram um plano B, algo diferente e também terem uma comunidade, uma comunidade onde podem esquecer também às vezes o dia-a-dia, podem vivenciar muitas outras coisas e olha a parte interessante, fazer parte desta comunidade é realmente construir um futuro completamente diferente. Porquê? Porque a nossa empresa em vez de pagar taxas de publicidade, em vez de pagar todas essas taxas de publicidade em televisão, em todas as comunicações sociais em todo lado, não, dá uma oportunidade a nós, ok? A nós de podermos divulgar e por isso recompensa-nos e recompensa-nos com vários tipos de bônus e dá-nos uma recompensa de até 81%. 81%. E uma das coisas muito importantes é que é 81% ao segundo. Esta é a parte melhor. É que tu trabalhas agora, ganhas agora. É que tu deste a oportunidade a alguém agora e esse valor desta percentagem fica disponível agora. E agora fica logo disponível e tu podes retirar quantas vezes quiseres ao dia, a quantidade que quiseres, estás à vontade para isso. Ok? É teu. Tu mereceste porquê? Porque desta também é a oportunidade a outra pessoa. E olha aqui alguns exemplos. Se tu recomendas a alguém, imagina que recomendas a mim uma farm e eu achei interessante e comprei uma farm de 5500. Tu automaticamente ganhaste mil. E esses mil estão disponíveis no segundo a seguir. Tu já reparaste que no teu trabalho normal tens que fazer um investimento na alimentação, no combustível, no desgaste do carro, ou se for em transportes públicos nos passos, em tudo isso. Tens que fazer um investimento e só no final do mês é que tu vais receber. Já reparaste nisso? Ok? E só no final do mês é que recebes. Na nossa empresa isso não funciona assim. Ok? Tu recomendas agora, tu trabalhas agora e tu recebes agora. Ponto. Então tu recomendaste uma licença e eu comprei uma de 5500 e tu automaticamente ganhaste mil. E esse valor vai logo para a tua conta. Então eu costumo dizer que é dinheiro fresco sempre, todos os dias e a toda a hora. Ok? É tudo uma questão de início. Olha como é que tudo funciona. Então, bónus de equipa. Todas as pessoas que tu recomendas diretamente tu tens uma recompensa de 20%. Mas a pessoa que tu recomendaste ela conhece pessoas que tu não conheces. Ok? Então todas as pessoas que essa pessoa recomenda tu vais ganhar 7%. Ok? Imagina que estás na praia, que estás a viajar, que estás a fazer outra coisa qualquer, que ainda estás no teu trabalho tradicional, tu ganhas 7%. Mas essa pessoa conhece outras que tu não conheces tão bem. Então, passas a ganhar 3%, terceiro, quarto e quinto nível. E depois do sexto ao décimo quinto, 1%. e realmente é gigante o valor que cada pessoa pode ganhar. Porque é muito. Acredita que é muito. Dinheiro na hora ao segundo. Dinheiro fresco a toda a hora. Ok? Depois temos aqui um pool bónus de liderança. Ok? Isto é um bónus tão bom, é um bónus tão, tão grandioso que às vezes as pessoas não têm, não conseguem ver mais além. Mas eu vou-te explicar. Então o que é que acontece? Todas as pessoas que são de segundo nível o que é que isto quer dizer? Tu convidaste-me a mim e eu convidei outra pessoa. Essa outra pessoa é o teu segundo nível. E tu vais ganhar 3%. Mais 3% daqueles 7 que já ganhas. Ok? Depois mais 3% do terceiro nível mais 2% do quarto e mais 2% do quinto nível. Isto é um bónus de liderança. É um bónus é um bónus pool de liderança. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele fica a acumular e cada vez que tu sobes um patamar uma hierarquia dentro do do nosso do nosso plano comissional e ele tu vais ganhar todo esse bónus. Ok? É incrível. Pode ser e sabes qual é o limite deste bónus? É 100 milhões. 100 milhões de euros é o limite deste bónus. Ok? É muito, muito muito grande mesmo. É um bónus novo. Agora está em lançamento também este bónus e é gigantesco. e às vezes as pessoas não conseguem ver a grandezidade deste bónus porque é muito muito grande mesmo. Ok? E como é que tudo funciona? Todos dentro da nossa comunidade dentro da nossa empresa existe um patamar que tu vais atingindo chamam-se os rankings. E o primeiro patamar é de jade. Ok? Um jade o que precisa de fazer é ter um volume de faturação de 5 mil euros. Ok? 5 mil euros parece muito mas não é. Acredita que não é. É um valor muito baixo. Ok? Segundo patamar 10 mil. Mas olha quanto é interessante isto. Tu precisas para seres pérola 10 mil mas para jade lembra-te que era 5 mil mas aqueles 5 mil de jade já contam para pérola então já só te faltam 5 mil. É acumulativo ele nunca zera. É incrível. É tudo uma questão de tempo para as pessoas atingirem qualquer patamar. Realmente é fantástico. Foi algo que eu gostei imenso. Ok? Porquê? Porque ele nunca zera e dá a oportunidade a todas as pessoas de atingirem patamares muito grandes. Também além de atingir estes bônus a empresa ainda te dá mais um bônus. Ok? De atingir este ranking ainda te dá mais um bônus que vai desde 100 euros a 10 milhões de euros. E este valor a partir do momento que a pessoa atinge aquele ranking fica logo disponível ao segundo no teu back office para tu retirares. Ok? Ele vai desde 100 euros até 10 milhões de euros. Acredita? e ele fica logo disponível o segundo logo no teu dashboard no teu back office e tu podes retirar automaticamente. Agora vamos nos focar aqui num ponto interessante num ranking interessante que é o sexto patamar que é o de diamante. Se tu reparaste tens jade, perla, safira, rubi, esmeralda e tens diamante. É aquilo que nós dizemos que é o primeiro patamar ou o primeiro degrau da liberdade financeira. É onde tudo começa a acontecer a uma velocidade muito grande mesmo. Os teus rendimentos se estiplicam ele aumenta muito, muito, muito mesmo. Ok? E temos pessoas dentro da nossa equipa, dentro da nossa comunidade já diamantes. Temos vários diamantes, blow diamonds, green diamonds. Ok? Temos várias pessoas dentro destes rankings que já ganharam estes bônus que já estão dentro da comunidade e realmente é impressionante mesmo a quantidade de diamantes que estão-se a formar, que estão a entrar, dentro da comunidade porque nós temos uma máquina montada. Nós temos uma máquina montada a diamantes. Há tanta coisa no mercado e às vezes as pessoas falam tantas coisas no mercado e aquilo que muitas vezes a gente pergunta é então, estás a conseguir atingir os teus objetivos? Estás a mudar realmente? Estás a ganhar aquilo que tu queres? Então, eu vou-te explicar como é possível realmente ganhares muito e muito dinheiro. Ok? Porque o que acontece quando tu chegas a diamante, lembras-te daqueles 20% passam para 35%. Lembras-te daqueles 7% passam para 22%. Os 3% passam para 18%. Aquele 1% passa para 16%. Perdão. E aquele 0%, que era a partir do 16º, que era 0%, passa 15% até o infinito. Ok? 15% até o infinito. Pessoal, a maior parte das pessoas não tem noção de que estas porcentagens são grandes, 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 são algo muito gigantesco dentro deste plano que paga ao segundo, ao segundo. Não é a cade de back-office, não. É o segundo. Pois existem vários patamares dentro do diamante, diamond, blue diamond, ok? Temos green diamond, temos purple diamond, red diamond, black diamond, ou seja, dentro de cada ranking ele vai aumentando uma porcentagem. É muito interessante. E posso dizer que um diamante, olha, um diamante mínimo por mês são dois anos de trabalho no mercado tradicional. Ok? Para teres uma ideia. Mínimo. Agora, claro, depende do esforço, da dedicação, do trabalho, do empenho, nada acontece por acaso. Lançamento é aquilo que está a acontecer agora e tudo aquilo que tu tiveste a ver também está a funcionar tudo em pleno já há sete anos, mas vamos ter um lançamento muito em breve e é isso que tu tens que fazer. Tens que te posicionar para o maior lançamento da história da nossa indústria. Desde a SmartCoin, que vai ser uma moeda-mãe que nós vamos ter de transação, desde a blockchain, blockchain própria, descentralizada, algo muito, muito grande. Vamos ter o nosso token, a última token. Está a acontecer coisas muito grandes e o conselho que eu te dou e o conselho que eu te dou posiciona-te. Fala já com a pessoa que te convidou, posiciona-te já, começa já a criares realmente o teu, a traçares o teu caminho, a planeares onde tu queres chegar porque é muito grande. Acredita. Porque o que está a acontecer e a estratégia é top 10 exchanges mais listadas, desde a Binance, desde a BitMart, ou seja, várias exchanges a nível mundial. CoinMarket é um dos sites que tem todas as moedas a nível mundial, tem os rankings das moedas, está no top 100, listada na Binance, importantíssimo, uso na vida diária, ou seja, todos nós já usamos diariamente muitas das coisas que estão aqui, agora imagina usares dentro da comunidade e com isso estás a ganhar constantemente, e uma demanda e liquidez dentro desta grande comunidade é muito importante com o objetivo de chegarmos a 100 milhões de membros. Há um dos sonhos do nosso presidente que é criar 1 milhão de multimilionários, posso dizer que já criou bastantes, e 100 milhões de pessoas financeiramente independentes. Ok? Dia 7 de Abril, lançamento da nossa farm, ok? Desta farm, destas licenças que podem fazer minting do último token, e esse último token será lançado no dia 10 de Abril. Ok? Dia 7 de Abril vai ser lançado as licenças, mas houve o conselho que deves fazer já, é falar com a pessoa que te convidou e posicionaste já, registro gratuito, comprares uma licença atual de PLCUX, ok? Já estás posicionado e quando chegar o dia 10, o dia 7, realmente, aí vai ser um boom muito grande. E logo a seguir, no dia 10, vai ser o lançamento da última token. Ok? Porque o que aconteceu, olha para isto, olha bem para este gráfico, em 2021, em dezembro de 2021, foi lançada a moeda a 0.10 cêntimos, ou seja, a 10 cêntimos. Ok? O que aconteceu depois que em Abril de 2022 estava a 102 mil dólares. Tu imaginas o crescimento que é? Imaginas aquela pessoa que comprou, vou-te dar aqui o número, 500 euros de PLCU a 10 cêntimos, vês a quantidade de moedas que teve, imagina quanto é que teria em Abril. Ok? Muitos milhões. Muitos milhões. Eu vi, pessoalmente, perdão, eu vi pessoalmente um dos nossos, uma das pessoas que está na empresa desde o início, ok? Que comprou e quando me mostrou eu fiquei de boca aberta porque em 4 meses ficou multimilionário. Ok? Completamente. Por isso, o conselho que eu dou é posicionaste já. Só no primeiro dia foi faturado 80 milhões. E sabes quantos membros eram dentro da comunidade 800 mil. Sabes quantos é que são agora? Mais de 2 milhões e meio. Então imagina o que é que vai acontecer agora, já no próximo dia 7 vai ser algo gigantesco. Mesmo. Se tivermos uma faturação de 80 milhões num dia só com uma comunidade de 800 mil, agora imagina o que vai acontecer num dia só com uma comunidade de mais de 2 milhões e meio de membros. Ok? Na altura eram 800 mil e realmente foi algo muito grande. Porquê? Porque vai ser lançada a 10 cêntimos, 2.5 milhões de membros atualmente, uma empresa com 7 anos de experiência. Ok? São 7 anos de experiência. Não é um ano, nem dois. São 7 anos de experiência a fazer história e a bater recordes constantemente. Ok? ferramentas que nós temos anti-sucesso desde a parte da educação, desde a parte dos 60-40, desde a parte da liquidez, da demanda, tudo isso. Ou seja, dentro do nosso ecossistema existem ferramentas incríveis que fazem exatamente que haja anti-sucesso e um ecossistema e umas infraestruturas incríveis. Ok? Só temos que ter a visão. A visão. Ok? É importante teres a visão. medo todos nós temos. Ok? Medo desconhecido todos nós temos. Agora, além de quem não arrisca não petisca, nós estamos a ver sinais. 7 anos, presidente top do mundo, mundial de criptomoedas e de blockchain, uma pessoa que realmente sabe aquilo que está a fazer, vários projetos criados ao longo deste tempo, blockchain própria, muita coisa mesmo boa dentro da da nossa da nossa comunidade. Posiciona-te já. Faz o teu registro com a pessoa que te convidou, garante a tua licença, a tua farm e garante os teus tokens. Ok? Isto é extremamente importante. Hoje faz o teu registro, 7 de Abril, garantes as tuas farms e no dia 10 vai ser lançado o nosso token, o nosso último token. Mas o teu registro e muito importante também, atualmente temos as licenças de PLCUX, faz o teu registro, compra a tua licença de PLCUX, porque depois vai haver o swap, fazer o swap para a nossa smart coin e vai ser incrível porque vais multiplicar vezes 30. Uma coisa gigantesca. Ok? Então, vamos aqui fazer um pequeno resumo. Garanta-te a tua farm, a tua licença, torna-te um produtor da última token, ou seja, nós chamamos de dizer que somos agricultores de moedas, de criptomoedas, um negócio internacional em vários países. Conheces pessoas na Alemanha, em Angola, Moçambique, no Brasil, ou seja, na Inglaterra, em várias partes do mundo onde a empresa está. Tu podes ter pessoas lá, nós temos dentro da comunidade muitos países mesmo, rendimentos mensais, trabalho em equipa, é muito importante trabalharmos todos em equipa, grupos de apoio, temos grupos constantes de apoio, viagens, andamos, viajamos imenso, vamos agora para Moçambique, depois vamos para Berlim logo a seguir, outras pessoas vão para os Açores, há muitos eventos a acontecer, ok? E é muito importante, nós garantirmos todo este posicionamento para este grande lançamento. Apresentações semanais, como eu digo sempre, nós temos uma fábrica de diamantes montada, apresentações semanais segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h e às 21h, sempre, todas as semanas, formações terças-feiras às 21h, temos formações desde Mindset, desde a educação financeira, muita coisa mesmo, suporte técnico todas as quintas-feiras, webinars corporativos, todos os dias o nosso presidente fala com a comunidade, ainda hoje tivemos um webinar com o presidente a explicar, a ver tudo, a visão, os lançamentos, tudo e mais alguma coisa e realmente é algo gigantesco, gigantesco mesmo, ok? Muito importante e para te informar o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer muito em breve mesmo. Pronto, tudo isto tu já viste, mas já no próximo dia 6, dia 6 de maio, não de abril, de maio, vamos ter um evento em Portugal, em Lisboa, ok? Um evento que vai ser feito por toda a nossa comunidade, toda a nossa equipa, onde o conselho que eu te dou é estares presente, onde tu vais receber muita energia positiva, vais ver histórias de superação de pessoas incríveis, ok? Muitas histórias realmente de pessoas que vão ter resultados impressionantes, dia 6 de maio, o nosso evento começa às 10 da manhã, 9 e meia, ok? Começa às 9 e meia, vai até às 5 da tarde e logo a seguir para todas as pessoas que estiverem qualificadas vamos ter um sunset, uma festa com um incrível, ok? Uma festa espetacular, realmente muito grande. Vamos ter também, entretanto, nos Açores e depois vamos passar dentro da comunidade qual é que vai ser o dia, ok? Vamos ter logo a seguir no dia 20 de maio em Moçambique um evento em Maputo, ok? Onde nós vamos estar também, vamos estar no Porto deste mês, ok? Para todas as pessoas do Norte, quem não é do Norte, vamos estar na zona do Porto, vamos fazer uma reunião, uma apresentação, vamos estar também com a comunidade, perdão, em que vai ser já no próximo mês de Abril, ok? Há muita coisa a acontecer, realmente a comunidade é incrível, faz, está a fazer coisas maravilhosas, porquê? Porque acima de tudo, quanto mais das, mais recebes, ok? Quanto mais das, mais recebes e o que toda a comunidade está a fazer é ajudar, 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 ajudar todas as pessoas a terem resultados, ok? Impressionantes, a terem grandes resultados e tu também podes ter. Olha, engraçado que tu também podes ter, já viste? Agora só depende de ti, tu tomas as tuas decisões, de tudo aquilo que viste, o que é que tu achaste, o que é que te chamou a atenção, ok? É importante mesmo tu fazes essa reflexão, falares com a pessoa que te convidou e tomas a tua decisão, seja ela qual for, ok? Seja ela qual for, será sempre a melhor decisão, certamente, para ti, ok? Então vamos aqui às perguntas, temos aqui algumas questões, ok? Então vamos aqui, Marques, não sei, certamente era o seu som, porque todas as pessoas estavam a ouvir, ok? Quando é que é no Porto? Já que, ok, no Porto vai ser dentro do mês de Abril, está bem? Vai ser anunciada a data dentro de uns dias, ok? ok? Então o Walter pergunta qual é que é o número de tokens correspondentes a cada farm até estarem completas, ok? Então é importante, cada uma, cada farm, ela vai ter uma quantidade máxima. Vamos imaginar que compra uma farm de 5500, ela pode carregar um última token, ok? Vamos dar aqui um número e o último token, se tiver a 10.000, são 10.000, se tiver a 1.000, são 1.000, ok? E aí, só vamos saber dentro de dias, porque vai ser, vai o crescimento, vai ser sustentável, ok? De uma forma sustentável, perdão, vai ser de uma forma sustentável e vai ter uma parede, está bem? Durante algum tempo. Ok, o Tiago pergunta qual é a vantagem de ter farms com PLC-UX. Muito bem, todas as pessoas que tiverem farms com PLC-UX, quando fizerem o SMART, ou o disparate, o SWAP, que é fazer a troca, o que vai acontecer é que ao fazer, ela vai ficar congelada, vai fazer que vai ficar congelado durante 36 meses e depois vai fazer a multiplicação, porque ela imagina que está a um valor de 100.000, tu vais congelar por 3 anos, ela vai fazer minting e se tu congelaste uma, vou-me dar aqui um exemplo, uma, se tu vais receber 3 ou 4 ou 5, então quer dizer que tu, de uma que são 100.000, ela multiplicou-se durante 3 anos para 300 ou 400.000, ok? Essa é uma das grandes vantagens, muita vantagem mesmo, ok? O Júlio pergunta as aplicações do telemóvel deixam de existir? Não. Quem quiser ter as aplicações, pode ter, nós temos, é tranquilo, ok? Vai-se fazer muito dentro do nosso dashboard, dentro do nosso back-off, porque quando se quiser carregar, carrega-se com unidades, unidades de farming, ok? São umas unidades internas, que estão internas e compra-se internamente, retira-se internamente, para quê? Para não haver tanto esta confusão que às vezes havia das pessoas instalarem nos telefones, para mim era fácil, para algumas pessoas poderia não ser, então assim vai ficar tudo mais simplificado, está bem? Perdão. Alguém tem mais alguma pergunta, podem colocar. Ok. Vamos ver aqui. Ok. Filipe, a moeda está a 100 mil, ok? Pode estar a 90, 86, 89, hoje não vi quanto é que estava, mas anda sempre ali na ordem dos 100 mil, está bem? Ok. Ok, a Filipe diz para as novas farms da última token, as pessoas podem então optar por instalar a app no telemóvel, assim, se for através das unidades de farming e nós vamos, e estamos a ter a informação toda, a partir de amanhã vamos ter muito mais informação, porque vai acontecer um evento na Alemanha, em Frankfurt, amanhã, onde vai estar o presidente também, e ele vai explicar também em relação a tudo isso, eles lá vão explicar tudo e depois nós vamos passando a informação assim que soubermos dentro do canal, está bem? Tiago, o Tiago pergunta, uma farm de 1100, de quê? Já passou para cima, espera aí, uma farm de 1100 de PLC-X com carregamento de 500, quanto dará passar 36 meses? Ok, então, quando nós compramos a farm, ela tem uma quantidade máxima, e quando nós a carregamos, ela vai sempre, quando nós a carregamos, é consoante a porcentagem que tiver, se tiver a 60%, é 60%, se tiver a 59%, é 59%, ok? E estes, e estes 60% vai ser pelos 24 meses, ok? Pelos 24 meses, depois é tudo uma questão de fazermos a conta, há muita coisa a acontecer, há muita informação, foi como eu vos disse, a informação vai ser toda passada dentro dos canais, assim conforme nós formos sabendo toda a informação, está bem? Ok, depois não sei, o Hugo pergunta se o valor pode estar da Automatoca ao final do dia 10, ela começa a 10 cêntimos? Sim, vai começar a 10 cêntimos, e certamente vai subir, se a comunidade é muita e vai subir ninguém, nem eu, nem ninguém pode garantir como é que ela vai estar no final do dia, mas certamente vai estar a um valor mais elevado, mas mesmo que comprem a 100, a 200, o que for acreditem que é um bom investimento sempre sim, o Júlio pergunta se vai haver ex-changes no dashboard sim, ex-changes vai estar a ser criado, uma ex-changes própria da empresa, ok, e vai ser lançada, ela vai, ainda hoje foi falar disso no webinar, ela vai ter os pares vai ter todos os pares, vão ter com o último token, está bem desde o dólar, o bitcoin vão ter com o último token dá para fazer a troca está bem sim, Helder depois eu vou colocar no canal a gravação está bem, o Helder está a perguntar se é possível partilhar a apresentação, sim eu já vou depois publicar a gravação ok, então, uma vez que não há mais perguntas, quero agradecer a todos a vossa presença, espero que tudo aquilo que tenham estado a ver e a ouvir vos tenha chamado alguma coisa a atenção, se chamou ótimo, se não chamou ótimo na mesma mas aquilo que eu te posso dizer é que as decisões que tu tomares hoje, já sabemos que elas vão se refletir lá mais à frente a minha vida e da minha família mudou completamente, a vida de muitas pessoas também está a mudar completamente e isso é a parte importante, é que nós cada vez mais quem se envolve desenvolve-se não pensem que vão entrar e isto é a árvore das patacas não vai acontecer isso ok não vai acontecer isso é com trabalho é com dedicação com empenho nada acontece sem tudo isto ok e como diz o nosso presidente aqui a pessoa que entra não pense que de um dia para o outro vai ficar rico ok porque isso não vai acontecer mas quem se dedicar quem se empenhar e quem realmente viver esta comunidade tem resultados muito grandes e a vida muda completamente ok então desejo-te uma excelente noite um ótimo fim de semana fala com a pessoa que te convidou e toma a tua melhor decisão ok grande abraço e tenha uma excelente noite